Você provavelmente nunca ouviu falar sobre a teoria das 10 dimensões. Nesse vídeo eu vou te explicar como os cientistas acreditam nas 10 dimensões. Eu vou começar te explicando o que é dimensão. Dimensão é para onde você pode se mover no espaço. Por exemplo, se você fosse um ser da primeira dimensão, você poderia se movimentar somente para frente e para trás, que são chamados de seres unidimensionais. Já se você fosse um ser da segunda dimensão, você poderia se movimentar no espaço para frente e para trás, para cima e para baixo, como eram feitos os jogos de plataforma antigamente. Já seres da terceira dimensão, que são chamados seres tridimensionais ou 3D, são seres que podem se movimentar para frente e para trás, para baixo e para cima, para esquerda e para direita. Antigamente acreditávamos que éramos seres da terceira dimensão. Porém, depois que foi descoberto o tempo e espaço, tudo isso mudou. Hoje sabemos que somos seres da quarta dimensão. Mas não para por aí. Depois da quarta dimensão, é onde tudo começa a acontecer. Coisas impressionantes começam a surgir. Seres a partir da quinta dimensão, começam a ter superpoderes. Quem vive na quinta dimensão, consegue facilmente viajar pelo tempo. Viajar para o futuro ou voltar para o passado seria uma coisa simplesmente fácil. Já seres da sexta dimensão, poderiam transitar por universos paralelos, tanto em tempo, espaço e dimensões. Quem vivesse ou quem vive, não é mesmo? Trata-se de uma teoria, mas até hoje não sabemos se pode ser verdade ou não. Quem sabe no futuro os cientistas comprovem essa teoria. Quem vive na sétima dimensão, tem o controle sobre o tempo. Seria um ser imortal. Poderia viver eternamente. Na oitava dimensão, as leis da física se surpreendem. Novas leis da física surgem além das que conhecemos. O ser da oitava dimensão poderia facilmente controlar a gravidade. Já na nona dimensão, o ser poderia ser tanto físico ou espiritual. Quer dizer, não sendo formado de matéria. E esse ser poderia se materializar em qualquer coisa. E agora vamos para a décima e última dimensão. O ser da décima dimensão poderia fazer praticamente qualquer coisa. Ele teria todos os outros poderes, desde a primeira dimensão até o da décima dimensão. Ele seria praticamente Deus. Para o ser da décima dimensão, as possibilidades são infinitas. Desde um buraco negro ou até a maior galáxia do universo, seria algo simplesmente insignificante. E aí, o que você acha dessa teoria das dez dimensões? Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa teoria. E a pergunta que fica no ar é Será que Deus não é realmente um ser da décima dimensão? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.